Nós vamos no cinema assistir... E olha quantos reais eu gastei! Dezoito reais! Dezoito reais com o Elma Chips! Pessoal, eu gastei dezoito reais com esse Elma Chips que foi bem caro, meu Deus, vamos experimentar. Você quer experimentar o Shether, né? Sim, foi caro, caro, caro. Vamos comprar outras coisas. Pessoal, é porque minha irmã é de comprar mais coisas. Eu sou de comprar coisas deliciosas. Cara, que dá para gastar só aquele dinheiro. Não, ela não é assim, olha lá. É para comprar bastante coisa, mas nunca o que ela quer. Essa é do Shether, eu nunca comi. Eu não também nunca comi, é porque esse aqui não é do Pringas. É uma Chips. Pegando coisas para o nosso cinema. Você quer pegar uma barra? Você quer levar? A tácia é do doce. É um chocolate branco, esse daqui. Tem um de brigadeirão, né? Dá para levar um brigadeirão branco. Acho que eu vou pegar esse daqui. Você pega o dele. Ah, esse é de Aldeia, né? Vai pegar esse daqui, mãe. Vai dividir, né? Não, mentira. Um refri, né, Tatá? Um refri, cadê o refri? Vai levar refri também? Refrir tudo. Que frio e doce. Que frio e doce. Gato de boca. Olha, o Avatar. O caminho da água, não é diferente. O próximo é o do Mário, esse vai ser muito legal. Esse é o próximo. Esse é o próximo. Vai ser muito legal. Pessoal, a gente vai pegar um bolo. Vai pegar só um. É um bolo, dois. Que aí não me lembra. É um bolo e não me lembrava. Obrigado. O que vocês estão levando, Tatá e Davi? Para o meu quadinho. É para quê? Para sentar em cima? Próximo filme. Próximo filme. Próximo filme é o Mário ali, não apareceu. Nossa, que não tá chato. Lá no em, lá em cima. Comprei uma Pringles. Sabor cebolão. Cebolão, hein? Eu achei isso. A tua. O teu refrio. E a do Davi. Davi, a tua é de Cedar, né? Da. Tá morto. Obrigado, mano. Isso não é uma espada, é um espeto. É um espelho de espada. Vai pra casa. Minha casa é onde meus amigos estão. Este é o meu momento. Com este pedido. É o Joãozinho. Edita. Meu Deus do céu. Gato. 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 Gato? Gato! 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 Eu sou um sutiã, olha pra rua! Quem é esse cara? Eu sou o melhor amigo do lugar! Não, não é nada! Convoque os doze badeiros. Não terá que entrar. Ah, a Floresta Sombria? Ninguém entra na Floresta Sombria. Os olhos estão bem maiores que os seus. Faz o que ela quiser. Espera o outro. Estou melhor. Aqui deve ser um cantinho das Flores. Viva aí! Mais rápido! Ele está bem da minha boca! Gostado! Lanches básicos. Esse é o papai da casa tarde. Terra fértil. Eu julgo suas atitudes. Eu julgo seu caráter. Sou sua consciência. Eu exagerei mesmo. Então... Era uma igreja. Com o padre e a gente. Tinha um duro. Menos eu. O mago sumiu! Espera a frente! Eu estou chegando, Timmy! Agora... Vamos para casa e ver nada? Hehehe... Cachinhos. A fruta não cai longe do pé, né? É... Com certeza. Vamos atrás de novas aventuras. E encontrar velhos amigos. Pessoal! Pessoal! Hum... Vou contar uma parte do filme. Era porque o cãozinho era a parte... A parte mais fácil. Era porque ele era mais alegre. Do que ele era mais alegre. Olha! Eu gostei. Mas eu também... Um... 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 Você que fez? Quer fazer uma pulseira? Senta lá. Nossa, que linda, Tata. Você que fez com carinha. Que linda. Amei. Muito bonita. Você vai dar pulseira, filho? Tem carinha também? Carinha feliz. Essa é a pulseira. Quer fazer outra pulseira? Não, não. Mas faça a pulseira. Fica com você. Coloca no braço. Não, coloca no seu braço. Não cabe no do papai. Senão vai arrebentar. Vai se esticar muito. Deixa a mãe ver as carinhas felizes. Tem. Essa aqui estava limitada. Você tinha uma. E a Tata não conseguiu. Fiquei muito triste. Eu tenho a azul, a verde, a laranja e a amarela. Daí eu me esqueci dessa aqui. Daí eu não vi. Daí eu usei. Tem essa aqui. Gente, olha o que está vendo. Nossa família atrás. Uma. É a cruzada. É a cruzada. E a feita é a cruzada. Não vai falar com a cruzada aqui. É a cruzada. É a cruzada aqui. Tira pra ver a cruzada. Tira pra ver. Tchau.